Seu pai filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu É os menores da noite que te desova no rio Matar, casar, 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 casar E eu gosto de dotado, dado, dado, dado O sombra é tão grande, eu vou pegar você na mão Muito feliz 100% música electrônica 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 I would do anything to pass. Anything, huh? Any... thing. Okay, brother. I will give you a good grade. I will give you a very, very good grade if you would just study. That's your exact card. Yeah, it is. It's pretty cool. That one's way cooler than yours. But he's got a hotter girl than me, too. What were you doing the night of March 8th? Fucking your mother. the day. The X-Files This year We did The X-Kings The X-Kings The X-Kings I know E ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado E eu gosto de dotado 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 E eu gosto de dotado